Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, meu nome é Angélica e eu sou aqui do canal Angélica Cristina. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like para estar ajudando na divulgação do canal. Bom, hoje eu trago para vocês o vídeo da abertura de caixas 4 estações e veio essa caixinha aqui, pequenininha. Bom, esse daqui é a descrição dos produtos, que vem separadamente. A caixa eu já deixei até aberta para facilitar, para o vídeo não ficar muito longo. E vamos ver, aqui dentro veio assim, né? Isso aqui vem para proteger a sacola também, que vocês já estão acostumados. Hum, veio assim, pequenininha, mas veio recheada a minha caixinha. Ih, eu nem olhei o que é, gente. Essa daqui é a... não dá para ver, vocês não vão conseguir ler com o meu celular, não dá para ler. Mas é a camisa Dorothy preta, tamanho G. É pedido da minha prima, linda, Bruna, beijo, sempre ela compra. Eu vou estar abrindo aqui para vocês verem melhor. Olha, está aqui abertinha. Abri para vocês verem. Eu gostei muito desse pano, ele não é transparente. Eu estive observando aqui, não é transparente. Gostei. E esse aqui, pessoal, é o tamanho G. Para você que tem dúvida aí do tamanho G, esse aqui é G, olha. Para você ter uma ideia do tamanho. Deixa eu colocar inteira assim para vocês verem. Esse tamanho é G. Certo? Bom, veio também, deixa eu ver. Ah, sim. Eu não sei se isso é uma mesa, é um sapatinho. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Sapatilha Pilates. Sapatilha Pilates. Também é da minha primona, Bruna. Beijo, primo. Linda, gente. Gostei. Muito fofo. É do 34 ao 39 o tamanho. O que é isso? Deixa eu ver. Esse daqui é o vestido Babi. Eu vou mostrar para vocês na revista. Olha, esse daqui. Está até com o nome da minha irmã, Deia. Deia, beijo. É esse vestido aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Olha. Coloquei ele aqui. Olha que lindo. Lindo, né, gente? Também não é transparente. Parece ser algodão, não sei. Ah, está escrito aqui que é vestido Babi, comprimento midi. Não fala, mas parece algodão. Ele parece ser de algodão, não parece elanca, não. Realmente não é elanca, não. Olha que lindo. Deia, seu vestido. Beijo, mano. É isso aí. Gente, a blusa que eu mostrei anteriormente da minha prima Bruna é essa daqui, olha. Eu esqueci de mostrar para vocês. Está até o nomezinho dela aqui, Bruna. Essa aqui é a preta, tá? Bom, vamos ver o que mais tem aqui. Macacão Caetana. Floral preto. Também é da minha maninha. Vou abrir para vocês verem. É esse aqui, olha, pessoal. É esse macacão aqui. Ele custa R$ 39,99. É esse aqui. Olha que lindo. Olha que estampa, gente. Floral. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Amei. Olha. Coloquei ele aqui para ver se vocês conseguem estar vendo. Bom, a minha irmã pediu o tamanho M. Esse aqui é o M, tá, pessoal? Esse é o M. Lindo, lindo. Amei. Amei. Vamos ver. Vestido juvenil. Deve ser juvenil Sofia. 14 anos. É da minha prima, Bruna. Também vou estar abrindo e vou estar mostrando para vocês. Ai, gente. Muito ruim. Deixa eu fazer isso com a mão só. Tá difícil, tá difícil. Amei. É esse vestido aqui. Olha. Ela pediu 14 anos. Ele é 14 anos. E ele tá aqui. Olha, gente. É lindo. Lindo, 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 lindo. Eu achei que é 14 anos, mas ele não é compridão, não. No caso, se fosse para a minha filha. Se bem que minha filha é baixa, ela não é alta. Às vezes eu compro 16, mas fica enorme nela. Então, esse 14 anos aqui daria até na minha filha também. Porque ele é comprimento... Ele não é comprido. Ele é curto. Ele fica acima do joelho da menina ali na foto. Lindo. Amei, 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 amei. Gente. Amei mesmo. Vamos para o próximo. Bom, a próxima. Deixa eu ver aqui. O que é isso, gente? Blusa Beige Preta. Blusa Beige... Ah, sim. É da minha irmã também. Minha irmã que eu vou estar abrindo aqui. Essa blusa aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Sei qual é. Estava tentando lembrar. Vou abrir ali para vocês verem. Gente, é essa aqui. Essa blusa aqui. Linda. Blusa Norá. Blusa Norá. Deixa eu ver aqui. R$30,00. R$29,99. Em meia malha de poliéster. Vou mostrar aqui para vocês. Olha. Linda. Amei, amei. Vou querer uma. Essa aqui, pessoal, é o tamanho P. Esse P aqui eu gostei. Não é aquele P pequenininho, não. Ele veio... Vai ficar certinho. Eu gostei. Esse aqui daria em mim também. Amei. Linda. Vamos para o próximo. Isso aqui é mais uma blusa da minha irmã. Marina. Blusa Marina. Blusa Marina. Eu vou abrir. E vou mostrar. Essa aqui, menina. Meninas e meninos. Blusa Marina. Olha que linda. Ela veio por R$24,99. R$25,00. Olha. Também tamanho P. Olha que linda. Ela tem esse detalhezinho aqui, olha. Tá vendo? Igual ali da foto. Idêntica ao da foto. Olha. Linda. Linda. Mais uma roupa que a gente vai ficar igual. Deia. Essa. Eu amei, amei. A próxima e a última. Essa aqui. Também é uma blusa. Picape. Amo essa blusinha. Também quero. Mas não aguento mais comprar roupa igual a da minha irmã. Então eu tenho que segurar. Porque não dá, gente. Todas as roupas a gente tem igual. Quando a gente posta no Face, já viu, né? Todo mundo pensa o quê? O que os outros vão pensar, né? Ou elas têm roupa igual ou elas usam uma da outra. Porque não é possível. Gente, essa blusinha é linda. Vou abrir ali. Olha. Essa aqui, pessoal. Blusa picape. R$18,00. Linda. 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 Olha. Essa aqui fica no ombro. Olha que coisa mais linda. P também. Tá bem grande a P. Gostei, viu? Porque o P da quatro estações, ele costuma ser muito pequeno. Mas as blusas, eu gostei. O P é bem... Quando a gente compra o vestido, o P fica muito justinho, né? A gente acaba comprando o M. Eu e minha irmã. Porque o P fica muito justinho. A gente não... Eu não gosto, né? Que a gente vai pra igreja e fica uma coisa meio... Não gosto. A gente agora passou a comprar a M. Mas as blusas, P, olha. Eu gostei o tamanho. Parece até M, a P. Porque a gente é magrinha, então... Gostei. Amei a blusa. É isso aí. Aí veio aqui... A nota fiscal. Ah, sim! Tem uma coisa aqui que eu estive olhando, pessoal. Que eu queria mostrar pra vocês... Cadê, gente? Meu brinde que eu ganhei... Que na... Foi o quê? Foi em novembro? Na verdade, em... É, lá pra novembro anunciou que se a gente colocasse três pedidos consecutivos... É... Pedido em novembro, dezembro e janeiro... Acima de... De R$149,99. Tá aqui. Mas não dá pra... Não sei se vocês vão conseguir ver. Que a gente ganharia um brinde que seria essa assadeira com tampa. Três litros e meio. Eu coloquei... Como eu coloquei em novembro, dezembro e janeiro... Tá dizendo aqui... Me dando os parabéns que na próxima caixa... Na próxima caixa vai vir minha assadeira. Eu vou estar mostrando pra vocês. Ai, gente! Eu amei! Ganhei presente... Primeira vez, gente! Que eu ganho alguma coisa da 4 estações. Primeira vez. Mais antes... Tarde do que nunca. E como eu passei os pedidos aqui, estão ok. Novembro ok. Dezembro ok. E janeiro ok. Aí em fevereiro... Tá aqui, ó. Em fevereiro... Minha caixa... Minha... Meu brinde vem. Como eu vou mandar pedido antes, então provavelmente não vem nessa próxima caixa que eu já tô pra enviar um pedido. Mas vai vir na outra. E outra novidade aqui, ó. Parabéns! Você é uma consultora independente prata. Êêêê! Eu era bronze! Que felicidade! Passei por prata. E receberá o triplo de pontos a cada pedido. Isso é muito bom, hein? Continue em busca do ouro. Com ele você terá quatro vezes mais pontos. Que eu tô juntando minha... Ó, minha pontuação atual... Deixa eu ver onde que fica. Não tá nessa folha. Mas vem... Ai, gente. Não sei onde que tá minha pontuação... Ah, tá aqui. Minha pontuação atual é de 7.493. É porque eu tô juntando meus pontos que eu quero pedir uma coisa que tá lá no livrinho Ponto Fácil. E eu acho que é 9... 9 mil pontos. Então já tô chegando lá. Tô em 7.493. É um pedido lá e eu vou mostrar pra vocês. Quando chegar eu vou estar mostrando pra vocês. A revista nova é essa daqui. Campanha 2. Que é de fevereiro. Campanha 2. Tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que foi feito com muito carinho pra vocês. Minha caixinha mini. Nunca veio uma caixinha tão pequena. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like. Aciona aquele sininho lá pra vocês estarem recebendo todas as notificações. Tudo que eu fizer aqui no canal, vocês vão estar recebendo quando vocês acionam o sininho lá. Quando você for se inscrever, tem um sininho. Você clica em cima do sininho lá. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E muito obrigada por me acompanharem aqui no canal. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.